Bom, pessoas queridas do meu coração, caiu mas voltou, que bom, se machucou mulher na queda, espero que não Tô com essa luz branca na minha cara, mas para ficar iluminado, porque o renascimento, oi Doug Artes Oficial, o renascimento a iluminação falsa, como se a luz, a branquitude fosse a salvação Como sabemos que a branquitude, a iluminação, tudo que denota luz, ter luz, ser iluminado positivo é branquitude Oi meu querido, bom, pessoas do meu agrado, eu preciso fazer uma pergunta a vocês Vocês acham bacana deixar os comentários ativados ou desativar os comentários para não atrapalhar na visualização das imagens E na leitura dos tópicos, o que é que vocês acham? Eu desativo ou não desativo? Respondam aí Aline, você sabe o que é isso, referência anos 90, programa fantasia Deixa comentário para depois, né? Posso desativar, né? Isso sim ou não? Sim ou não? O que é que vocês acham? Respondam? Meninos, meninas, menines, bota aí, desativa ou não desativa? Só para eu ter certeza Bom, olha, então eu vou desativar, quem tiver dúvida no decorrer do caminho Aperta aí a caixinha que tem a interrogação, por gentileza Para fazer, para tirar a dúvida, tá certo? Então, se tiver dúvida ou pergunta, coloca aí na caixinha que tem a interrogação Envia que quando terminar, eu respondo Bom, é isso Hoje a gente começa a falar Hoje a gente começa, não, a gente já começa e termina, né? A falar sobre o renascimento A partir dessa grande artista, dessa grande pintora Chamada Lavinha Fontana Aqui no vídeo que eu publiquei ontem, parece que eu falei que Lavinha Fontana Nesse quadro é daí, é a mulher de trás, não É da frente que tá tocando a espina, tá? Viu, 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 filha? Vamos começar com Lavinha Fontana Bom, autorretrato em Uffizi de 1579 Lavinha Santana nasce dia 24 de agosto de 1552 E morre no dia 11 de agosto de 1614 É bem a pegada de Frida, né? Frida nasce dia 6 de julho E morre dia 13 de julho Lavinha nasce 24 de agosto Estamos prestes a completar aniversário de nascimento e morte de Fontana Vamos agora passar um pouquinho da história de Fontana Características dela A gente vai passar para as características do renascimento Depois do maneirismo e veremos as obras Por que características do renascimento e do maneirismo, Ricardo? Porque Lavinha nasce na segunda metade do século XVI Já na derrocada, na decaída do renascimento Então ela é uma artista que começa a estudar o renascimento Mas ela se envereda pelo maneirismo Que é a transição entre o renascimento e o barroco É a transição entre o antropocentrismo Em que o ser humano é o centro do universo Para o teocentrismo Que é Deus, o Deus cristão O centro do universo, certo? Mandem corações, eu amo Obrigado, viu? Por todo mundo estar aqui Esperava muito essa live E no final dela eu digo a novidade, viu? Bom, ela nasce em Bolonha, região da Itália, em 1552 Que era a região conhecida como sede da primeira universidade europeia E por sua gastronomia, né? A tal da lasanha a bolonhesa Ela é filha de Próspero Fontana Que era pintor também E foi com o pai que lá vinha comer seus estudos Nas artes plásticas, artes visuais E ela se torna uma pintora profissional e uma celebridade Tá, querida? Ela era famosinha Ela só não era blogueira porque não tinha Instagram Mas gostava de fazer umas fotos Ela faz várias selfies dela Vários autorretratos E tira foto de todo mundo Ela é quase uma blogueira É a blogueira renascentista Eu estou aprendendo a ser blogueiro com ela É de origem simples E se casa com o homem Que faz elevar o status social de Lavínia, tá? Lavínia tem como principal inspiração a pintora Sofonisba Anguissoula É, o nome é doido mesmo Não é nenhuma verba, verba não Sofonisba Anguissoula Só que Sofonisba, inclusive elas são contemporâneas Lavínia nasce 17 anos depois de Sofonisba Sofonisba tá lá quase na maior idade Lavínia é parida pro mundo E aí ela tem como inspiração Sofonisba Que é uma pintora renascentista Como eu disse, ela começa no renascimento Se envereda pro maneirismo Por causa da tendência Só que Sofonisba era rica E Lavínia era pobre Lavínia tem um estado social elevado Por causa do marido dela com quem ela se casa, certo? Ela foi querida e admirada pelo cardeal Gabriele Paleotti Autor de uma das mais importantes obras A respeito do culto à imagem Após o concílio de Trento Que muita gente pergunta Por que a igreja católica adora imagens E por que a igreja protestante é contra Se na Bíblia diz que não se deve cultuar as imagens É, só que com a criação Com a reforma protestante de Lutero A igreja católica cristã começa a perder fiel, né? Porque o que importa pra igreja cristã é fiel Porque ela ama ter pessoas, seguidores e seguidoras Ela só gosta de follow me, follow me, follow me Como a reforma protestante faz com que as pessoas Comecem a dar unfollow, deixem de seguir a igreja católica E pra ser fiel da igreja protestante O que é que a igreja católica faz? Vai lopar com a contra-reforma E a contra-reforma tem o concílio de Trento O concílio de Trento, uma das determinações Que se torna obrigatório Em toda religião cristã católica É o culto, a imagem Pra ver se trazia os fiéis Porque a igreja católica cristã Ama tanto os fiéis assim como a igreja protestante Evangelica, né? Como toda e qualquer instituição religiosa Ama muuuuuito Ama demais fiel Ah, como igreja protestante ama fiel Igreja, igreja, né? Protestante católica, enfim Todas as igrejas adoram fiel Adoram É, bom Ela é a primeira artista profissional de sexo feminino Pois teve sua carreira consolidada nas artes Meu amor Essa coisa de que mulher fica em casa cuidando dos filhos Não, bebê Com Lavinha não, viu? Quem sustentava a casa era Lavinha E o bofe dela O machão que cai pra trabalhar Não saia não, viu, bebê? Ele larga o emprego pra virar dono de casa Cuidar dos filhotes Barrer a casa, viu? Tá vendo que Lavinha é poderosa É importantíssima Porque ela é um símbolo Da revolução feminista Ela bota o homem pra cuidar Porque o homem tem que entender Nós temos que entender Que a obrigação de cuidar da casa do filho, do sobrinho e dos netos De tudo aí É Da mulher É nossa Tá, bebê? Seja você Mulher lésbica Seja você homem gay Homem ou mulher hétero Sexo Só não importa Transgênero Não importa Quem pariu Matheus Que balança E pra parir O homem e a mulher tem que fazer a criança Viu? Fica aí com sua coisa de que Ah, vamos boicotar a Natura Vamos boicotar a pai Vamos boicotar a pai Que não paga pensão Tá certo? Pai que não tá presente Só sabe ser pai de Facebook e Instagram Mas deixando um pouquinho a luta social de lado Vamos lá Ela foi especialmente conhecida pro seu trabalho como Retratista Eu disse Ela é blogueira Lavínia Fontana é a blogueira do Renascimento Adorava fazer um retrato Embora tenha feito outros trabalhos criativos Ela pintou temas mitológicos e religiosos Que já é mais do maneirismo Do período maneirista dela Ela transgride os caminhos artísticos Que eram determinados pra mulher Porque naquela época a mulher só podia pintar Natureza morta Pequenos retratos Retratos em tamanhos menores Flores E miniaturas Reduzi tudo a miniatura E ela disse Não, não, amor Comigo, né? Eu vou pintar porque eu quero Arrasou lá Vim aí Ou não Na era online a gente aprende a bater palma em libras Inclusive a gente tem que aprender inglês não, viu? Tá certo? Porque as línguas mais falaram do mundo é chinês e espanhol O brasileiro tem que aprender a falar libras Ah, inglês é língua universal Mas não é língua brasileira, tá? As línguas oficiais do Brasil É o português brasileiro e a libras Então vamos aprender a falar libras Eu sempre faço luta social Fazer o quê, né? Tive bons professores e boas professoras Tive uma mãe que me ensinou muito Fontana pintava primeiro o roxo E depois ela pintava as roupas Por quê? A maioria dos artistas Inclusive principalmente homens, né? Porque a gente só conhece homem como singuliano Se existisse Mas existia sim, tá bebê? A maioria dos artistas Começava a pintar o corpo nu E depois ia pintar a roupa por cima desse corpo E Lavínia não Se é pra transgredir Ou assim Menino, fique quieto Por amor de Oxó, se brigar Se é pra transgredir Vamos transgredir direito, né? Só acho que tem que ser assim Então ela pinta a cara da pessoa E depois começa a pintar o corpo E já pinta o corpo vestido Tá, meu amor? Gente, quem tá chegando Já sabe O comentário tá desativado Se tiver dúvida Vai aí na caixinha da pergunta Que tem um retângulo com interrogação, certo? Se por acaso vocês pararam de me ouvir Porque eu estou sem fone Manda aí a pergunta Um recadinho pela pergunta Pra eu ver Dizer Ó, Ricardo Tá sem som Bota o fone Por favor, viu? Desativar comentário É bom Porque vocês conseguem ler tudo Mas eu fico sem a interação social Fontana pintava primeiro o rosto Depois as vestes Alguns de seus retratos Foram atribuídos a Guido Rene Pintor renascentista E também a Tiziano Pense Um dos maiores artistas do renascimento Ele levou a fama por Lavinha Essa sociedade hipocritamente machista Pintou um dos masculinos Isso era um absurdo Mulher pintar Nua Masculina Sim, meu amor Ela botou os boys lá pro lado e pintou Porque afinal de contas O nu não é o problema Quem diz que o nu é pecado Que é errado Que tem que cobrir o corpo É a igreja católica, tá? A igreja católica cristã Era medieval Aliás, você sabia que na época medieval As pessoas não tomavam banho Porque a igreja dizia Que a água fazia mal A saúde, sabia? E sabe por que a igreja católica A igreja cristã católica Diz que a água fazia mal Na Idade Média Porque os romanos tomavam banhos Todos juntos Pelados Em praça pública E a igreja do meu Deus Isso é alto O pecado vai pro inferno Inclusive o Papa Francisco Em 2017 Deu entrevista Assumiu que o inferno É a invenção da igreja católica Pra dominar o povo E o povo gastar o dinheiro Viu? Então não acredite não A esses religiões Que dizem que tem céu e inferno O inferno não tem nada Você vai pro céu, bebê Tá? Algumas pessoas Algumas pessoas Que dizem que é só uma gripezinha Merecia ir pro inferno Mas não tem paciência Então ela pinta nos femininos E obras religiosas em grande escala Ela sai pintando Pintei um quadro próximo Mas próximo Mas próximo Ela arrasa Pinta grandes retratos Retratos, paisagens Eita Eu copiei duas vezes E foi mal Pinta grandes retratos Paisagens E recebe encomendos de telas Em grande formato De temática Religiosa Eu podia ter pego um pano Pra fazer a maria Esqueci Após o casamento Em 1577 Fontana continua a pintar Pra ajudar no sustento De sua família E seu marido Paolo Zap Zap Não é Zap Zap Tá, bebê? Zap Paolo Zap Cuidava da casa Só que ela não ajudava Não, é ela quem sustentava Tá? Ela teve 11 filhos Gente Mas apenas 3 sobreviveram A adolescência E morreram depois dela Todos os Os outros 8 filhos Morrem Antes de Lavinha Tá? Inclusive Muitas das mulheres A quem Lavinha Pintava Fazia retratos Se tornaram Madrinhas Das crianças Eu descobri Em uma fonte Só uma Então não leve muito a sério Não, né? Porque pode ser fofoca Adoro Eu descobri em uma fonte Que essas mulheres Tinha uns casos Com larvinha Eu não sei se é verdade Não, viu? Só foi uma fonte Que eu descobri Rodei Para ver fofoca Rodei Só achei uma Rodei Para ver essa fofoca Não achei nada mais Ela muda-se Ela muda-se para Roma Em 1603 A convite Do palpa Foi ótimo Do papa Clemente VIII E o papa Paulo V Pousa Para ela Faz a bonita Pousando Seguindo Acredita-se Que ela estudou Anatomia A partir do seu próprio corpo E de seus filhos Ela ficava Na frente do espelho Nua Para estudar A anatomia do corpo E poder pintar O corpo humano Nú Certo? Como também Dos seus filhos Afinal de contas Foram 11 Crianças Das 11 e 8 Morreram Só 3 Se tornaram adolescentes E adultos E morreram Depois de Lavinha Tá? As aulas de anatomia De figura humana Eram proibidas Para as mulheres Que dirá Pintar homem nu? Hoje eu tô mais solto, né? Hoje eu tô mais Mais de boa, né? Não sei porquê E olha que eu tenho Um ranço Do renascimento Mas é porque Eu fiquei Apaixonado Eu assim Fiquei Amando Lavinha Gente, já sabe Tem dúvida Qualquer comentário Não sei o que Bota aí na caixinha Que tem o retângulozinho Aqui embaixo Acho que é mais ou menos Desse lado Que tem uma interrogação Viu? Por favor Então Eu trouxe essa informação Sobre o quadro Minerva se vestindo Ou Minerva nua Você vai variar, tá? Vai encontrar referências Que no quadro se chama Minerva nua E outras que se dizem Minerva se vestindo Em inglês, tá? Minerva está se vestindo O nome do quadro Em inglês Aí a tradução É se vestindo Ou nua Foi atribuída a Tiziano Como eu falei Devido a sua alta Qualidade técnica Meu amor Ela era um arraso Ela é babadeira A broca A minha brocante Obra de grandes formatos E temáticas religiosas Eram vedadas As mulheres não podiam E ela foi lá Se é pra transgredir Aí eu vou bater um palma Assim, tá? Se é pra transgredir Transgrida direito Meu amor E ela transgrediu Pintou 23 quadros Com temáticas religiosas Certo? E quadros enormes Grande formato É quadros gigantes Aqueles painéis Quase também de parede Enfim Pintora bastante premiada Ela ganhou vários prêmios Tá? Na época Sua obra É a maior Das obras A quantidade E a qualidade de quadros É a maior pintora Que produziu Mulher, tá? Que produziu Arte Antes dos anos 1700 Tá? Em 1613 Ela vai morar Em um mosteiro Após uma crise nervosa Ela tem Uma espécie de surto Psíquico E aí vai morar Em 1613 Em um mosteiro E no ano seguinte Lavinha Morre Ai, obrigado Anotações de arte Obrigado Mamãe Mas se quiser perguntar Pode perguntar Viu? Mas estão me ouvindo Né? Acho que sim É, eu disse Hoje eu tô assim Elétrico Porque, meu Deus E tem uma coisa Que eu preciso agradecer A Laura Que acho que ainda está aqui Não sei se A internet dela Fez ela A Cainese Laura Que pediu pra falar Sobre o feminismo Aqui no Arte com a Monto Alvão Que aí eu tive a ideia De convidar a Samile Justo Dia 30 de junho A gente fez uma live De duas horas Sobre as mulheres Na história da arte E assim Eu tomei a decisão De que eu tinha que mudar Minhas aulas Iniciar qualquer conteúdo A partir das mulheres E encerrar esses conteúdos A partir das mulheres Então Eu to Replanejando minhas aulas Refazendo a viagem Assim Tô amando conhecer A história das mulheres Alguém mandou uma pergunta Vou falar, Emelis Só um instante A gente chega já Certo? Bom Histórico E característica Do renascimento O renascimento O renascimento ocorre Durante as cruzadas E as conquistas marítimas Certo? No século XVI O período Cinquecento Renascentista É o período Que o Brasil É invadido Pelos portugueses Certo? Desenvolve-se O comércio Com a Ásia Porque como Portugal e Espanha Mandavam na Europa E lembrem-se O mundo Naquela época Se resumia A Europa E a Ásia A linha Está aí Sabe me informar Melhor do que Qualquer pessoa A Europa É aqui A Ásia É aqui Eu acho que é isso Mas se eu errei Problema Eu sou professor De arte Não sou de história Mas gosto Então As conquistas marítimas Era justamente Em busca De um novo Percurso Para chegar Às Índias E aí Começa As grandes navegações Começa-se a invadir O continente africano No meio do caminho Por uma suspeita De que poderia haver Terras à esquerda Da Europa É à esquerda A Europa está aqui Eu vou pensar Aqui na minha esquerda À esquerda Cristóvão Polmo Chega na América Em 1492 E Cabral Invade o Brasil 1500 A tática do mercenator Ou seja Os artistas Eram contratados Por grandes Nobres Grandes pessoas Da nobreza E da corte Pessoas bem ricas Os artistas E as artistas Eram contratados E contratadas Por reis Rainhas Nobres Enfim Pela própria igreja Para pintar Para produzir arte Que quisesse Que o mercena Que é quem Contrata Quisesse Certo? O mercenato É a prática E aí a Itália Torna-se o berço Do renascimento Principalmente Nas cidades De Florença Gênova E Veneza As correntes Filosóficas Do renascimento São o antropocentrismo Como eu já falei Que é o ser humano Como centro do universo Nos anos anteriores Nas décadas passadas A gente falava O homem Porque Somos uma sociedade Machista Mas graças A Oxóssi Ou melhor Perdão Graças a Iemanjá E Oxum O movimento feminista Começou a mudar Essa história Graças Glórias As religiosidades De matriz africanas O movimento preto Também começou A mudar Essa história A gente começa A desconstruir A história eurocêntrica Que rege Esse planeta Principalmente O planeta Brasil Então Então já não é Nos fala mais homem O centro do universo Fala o ser humano Porque mulher Também pensa Olha Vindo aqui Meu amor Tá certo Humanismo Peraí Eu vou colar É a glorificação Do homem E da natureza Humana Movimento ligado Principalmente A literatura Em que o homem Modifica e domina A natureza O meio em que vive A interpretação Do cristianismo A partir da filosofia Filosofia Foi ótimo Da filosofia grega Eu preciso correr Que já são 8h25 O racionalismo É a razão O raciocínio Deus deixa de comandar O mundo E tudo que acontece Na vida É culpa do ser humano Do intelecto O experimentalismo Que tudo que se quer pensar Que se raciocina Precisa ser experimentado Precisa ser testado Olha a pandemia Do coronavírus Aí bebê Proteja as ciências Proteja o SUS Viu? Proteja o SUS Viva o SUS E o individualismo Vou colar de novo O homem deve conhecer A si mesmo A sua personalidade O direito individual Está acima do direito coletivo Que é um problema, né? Eu sou mais importante Que a sociedade, né? Vivemos em conjunto A gente tem que pregar E priorizar E cuidar da sociedade Viva o SUS Siga as ciências O humanismo é pior Para conceituar Também sempre Sempre colo Sempre colo Olha, a Aline Diz que é isso mesmo Então eu estou indo certo Bom, as fases do renascimento Eu vou correr aqui, tá, gente? É o 300 A primeira fase Que é o início Do renascimento Ano de Florença O comércio de tecidos Influência das artes maiores Nas decisões públicas As artes maiores Contemplavam A fabricação de tecidos Estrangeiros Câmbio Lan Cê Entre outros As menores Produzidas Pelas classes Menos prestigiadas Como a de pescadores Taverneiros Sapateiros Padeiros Armeiros Ferreiros E outros principais artistas Dante Alighieri Certo Giotto de Bondone E Giovanni Boccaccio 400 Que é o século XV 300 É o século XIV 400 É o século XV 500 É o século XVI Humanismo Ganha destaca Ganha destaca Foi ótimo Ganha destaque Atinge o auge Da literatura Arquitetura E artes plásticas Da Itália Muitos artistas Foram contratados Para pintar obras E construir projetos Arquitetônicos Autores buscavam Transmitir o realismo Aspectos que envolviam O humanismo renascentista Porque o renascimento Namora Com a Idealização Do mais real Do mais perfeito Tá Houve a forte influência Do paganismo Da mitologia grega Porque o renascimento Resgata Recupera Sequestra Digamos assim Sei lá Toda a cultura greco-romana Olha, vê Traz de volta Tá É Que romperam Com os principais Características De literatura E artes plásticas Principais artistas Botticelli Que faz o nascimento Da Vênus Aqui na live Com o Samy Lee Justo Tá lá no canal Do YouTube Eu falei Sobre o significado Da Vênus Do nascimento De Vênus Obrigado Obrigado Fiquei tímido Cinquecento Foi o período Históricos O século XVI Do século XVI Do renascimento Seja o seu maior Ápice De glória E sucesso É também A saudade Rocada E o início Do maneirismo Entre a renascença E o barroco Como eu falei A transição Certo A Europa passava Por diversas Transformações Políticas Econômicas E culturais Tal qual O renascimento E a contrarreforma Já expliquei aqui Reforma e contrarreforma Desenvolvendo Uma nova estética Que fugia Dos modos tradicionais E que se espalhou Rapidamente Por toda a Europa Características Do maneirismo Sofisticação Da arte Estilização Exagerada Oblique Assimétrica Ou seja Os rostos Os corpos E a disposição O local Onde as figuras Ficavam nos quadros Não era pra equilibrar Não era o perfeito Pra ficar O equilíbrio Era pra ficar assim Uh Tô caindo Uso de espirais Uh Roda 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 Ih Não sou chacrinha não Proporções Volumes E perspectivas intrigantes Vocês vão ver Quadros de Lavínia Com perspectiva intriga Problemática Sem confusa Capricho Muito detalhista Figuras alongadas Deformadas Ou distorcidas Fortes combinações De cores Composições ambíguas Tensas Dramáticas Por causa do barroco Que vai Vai se iniciar Bizarras E perturbadoras Aproxima-se Com o barroco E o realismo E a ruptura Dos modos clássicos Ou seja O maneirismo É Anti Renascentista E aqui nós temos Sofonisba Angsola Que não é nome de verme Que é a inspiração maior De Lavínia Fontana É autorretrato Diante do Cavalete Entre 1556 e 1557 Sofonisba É a primeira Artista Entre homens e mulheres A primeira pessoa no mundo Que pinta um autorretrato Pintando uma obra Que é aí Autorretrato Diante do Cavalete Ela faz uma própria foto Um próprio quadro Com o rosto dela Para mostrar quem é ela Como se ela estivesse pintando Certo? Isso é metalinguagem Corre aí no dicionário Para descobrir o que é metalinguagem Adoração A Maria Certo? Maria Está ao contrário Maria não está no centro Maria está no canto esquerdo Inferior Certo? Da obra Com o menino Jesus E as pessoas estão adorando Porque o menino Jesus É renascimento Isso já é o desequilíbrio Porque o renascimento Maria estaria no centro Do universo No centro do quadro Melhor dizendo E aí Lavinha Pelas influências maneiristas Ela já desloca Nossa Senhora Para cá Para dar uma sensação Que a obra vai cair Porque está todo mundo Virado para cá É como se a obra Fosse a fazer assim No chão Estou correndo mesmo Se quiser que eu vá Mais devagar Fale E aí no caso Eu vou ter que Completar Com mais um tempo Viu? Manda aí O que vocês querem Estou vai mais devagar Para ficar Para fazer mais um tempo Depois de fechar uma hora Se está bom nessa velocidade Fala aí por favor Esse é o retrato Do boy Do bof De Lavinha Fontana De Ampaolo Zap Mas não se tem notícia Do ano em que Esse quadro foi pintado E aí eu trago O autorretrato Que inicia O tema da live Que é o autorretrato Na espineta Com a Aya Que é bem bacana Essa obra E eu vou explicar Certo? Eu vou ler Os apontamentos Depois eu volto Para a obra Para vocês verem Lavinha aparece Tocando em espineta Ao fundo E ao fundo Do quadro Uma sala Com cavalete Afirma que ela É uma pintora Ela mostra Que mesmo esteja Tocando Ela é uma artista Uma mulher que toca Mas como tem um cavalete Ao fundo Eu sou pintora Essa informação Que ela quer passar É uma obra É uma obra Que tem duas fontes De luz Uma no rosto De Lavinha E a segunda Na janela Do fundo Causando a volumetria Com uma construção Complexa Porque Para você conseguir Construir um quadro Uma obra Com duas fontes De luz E você equilibrar Isso é complexo Isso uma mulher Conseguiu Tá Ó aí A sala O fundo Da janela Tem um cavalete Aí tem A fonte de luz Na cara de Lavinha E a fonte de luz Que entra pela janela Tá certo Então é uma construção Complexa Feita por uma mulher Viu Uma mulher Mulher rasa Cores suaves E contornos difusos Cores mais escurecidas O contorno Da aia Da aia A empregada Os contornos São as linhas Né Que faz o volume É tudo meio difuso Até mesmo A divisória Entre o braço A manga E o colete Que ela tá vestindo Você não sabe Em que momento Termina a manga branca Em que momento Começa o colete Certo Obra com influência De Bartolomeu Passerotti Que é uma outra Influência Que ela tem Outro pintor Que ela se influencia Que é uma obra Com dois ambientes O primeiro Na espineta O segundo Lá atrás Na sala Com cavalete Excrição em latim O retrato foi feito Diante de um espelho Não dá pra ver aqui Mas na cabeça Da aia Na parede Do quadro Tem uma frase Escrita em latim Né Que era a língua falada Da época E lembrando A mulher Era proibida De estudar Mas Lavinia Foi Educada Teve acesso A escola A frase diz Que ela pintou Esse quadro Diante de um espelho Ou seja Ela estava Ela estava se vendo No espelho E se pintou E aí Ela assina O quadro Embaixo dessa frase Tem a assinatura Tem o nome dela Lavinia Fontana Nessa foto Não dá pra ver Você vê uma penumbra Da escrita Se você focar Mais assim Sabe aqueles cachorros Quando você liga a câmera Da frente Sua cara parece A cara de um cachorro Então se você focar Você enxerga As penumbra Da escrita E aí Ela coloca A sua qualidade Ela é uma mulher Virgem Mulher pura Não virgem sexual Tá? Mas pura Aí vamos mostrar Os quadros Chega o Jaime No quadro Que torna ela famosa Ela pinta Sagrada Família Com São Francisco E Santa Margarida Né? Jesus Na manjedoura Maria segurando José atrás de Maria E a Santa Margarida Que está olhando Se a redenção Não sei se a redenção É uma palavra Mas está Se colocando aos pés Reverenciando Jesus Aí ela pinta O retrato De uma nobre Não sabe o nome Mas de 1580 Se você parar Pra prestar atenção A construção Tanto dessa mulher Quanto aqui Da Sagrada Família Você vai ver Que a construção Que a junção Das artes visuais Com a matemática Que é isso Que o Renascimento faz Dá Traz a matemática E casa a matemática Com as artes visuais Porque até o Renascimento As artes visuais Eram consideradas Artes menores E a música Era considerada Uma arte importante Maior Porque a música Era composta E pra ser composta Precisa da matemática Então Leonardo da 20 E vários artistas Principalmente da 20 Aclopam Casam a matemática Com as artes visuais E aí suas construções Chegam A perfeição Ao equilíbrio E naquela época O triângulo Até hoje Tem o significado De uma figura Tridimensional De 3D Figura de um triângulo De uma seta É como se o triângulo A seta saltasse Saísse da obra Da bidimensionalidade Das duas dimensões Para a terceira dimensão Da perspectiva Da profundidade Só que não basta Construir a profundidade Correta Em fazer As imagens As figuras Saltarem da tela Então se você ver aí Maria com Jesus Forma um triângulo Jesus sozinho É um triângulo Maria sozinha É um triângulo José é um triângulo Santa Margarida É um triângulo Esse rapaz Esse senhor Que está em pé Atrás de Santa Margarida A composição dele Também é um triângulo Aqui nesse Retrato de Anobris Você vê que A forma como o cachorro está Ou a forma que a mulher Está em pé A forma em que ela está Com os braços arqueados Forma um triângulo Ah, detalhe Mulheres que seguravam Cachorro em fotos O cachorro significa Fidelidade Então está mostrando Que é uma mulher Fiel ao seu marido Tá Sagrada Família Com Santa Catarina De Alexandria De 1581 Maria José e Jesus No plano alto Santa Catarina De Alexandria Ajoelhada Aos pés de Jesus Aquela coisa da reverência E aí já é Uma característica Maneirista Porque é Temática religiosa Contrário do Renascimento Certo São figuras Meio deformadas As mãos Principalmente as mãos São mãos Muito alongadas Eu não sei Porque eu estou ficando No escuro o tempo todo Mas enfim Tá Mas você vê aqui Nossa Senhora É um triângulo De uma mão A outra A cabeça Nossa Senhora Forma um triângulo Jesus Da cabeça Ao joelho Que está mais embaixo Até a mãozinha Que está se apoiando Forma um triângulo Santa Catarina De Alexandria Cabeça Braços E ombro No limiar No limite Do quadro Forma um triângulo José Também forma o triângulo Com Jesus Além do triângulo Ter o significado Para fazer com que A obra saltasse O triângulo Tem um sinônimo Fálico Tá Do poder masculino Certo Ah mas ela era mulher Era Mas ela seguia as regras As características Da época Amo essa pintura De Catarina De Alanchedia Mulher Estou amando tudo De lavinha Mas é linda mesmo Cristo morto Com símbolos Da paixão Certo Que aí já são figuras Deformadas Jesus Cristo é muito grande Muito alongado Tá Mãos e pés Pequenininhos O corpo é enorme Mas as mãos e os pés São pequenos Então são figuras Distorcidas E deformadas A perspectiva É estranha A linha do horizonte Tem aí No lado esquerdo No fundo Daquela montanha Ali atrás A linha do horizonte Para quem não sabe É Geralmente É na altura dos olhos É a sensação Que o céu E a terra A terra e o céu Estão se tocando Quando você vai Para a praia Você olha Para o horizonte Para dentro do mar Tem um aumento Da visão Da imagem Que você acha Que a água Da praia Toca o céu Pronto É naquele encontro Ali que chama-se Linha do horizonte Certo Não me toque em mim Quase Maria Bethânia Mas ela fez Uma obra Né De um santo Alguma coisa Do tipo religioso Aí Com um camponês O camponês Vai tocar E o bofe Não me toque Não me toque Em mim Olha Maria Bethânia Você se inspirou Em Lavínia Né mulher Para falar isso Com jornalista Coisa feia E aí Ela já traz Uma coisa Diferenciada Essa obra Tem dois pontos De vista Tem duas cenas Ocorrendo Concomitantemente O A figura Divina Ajoelhada Com outro Querendo botar A mão na cabeça E lá no fundo No canto esquerdo Tem Jesus Com uma santa Que pode ser Maria Numa entrada De uma gruta Alguma coisa do tipo Então ela já traz A volumetria São duas fontes De luz Uma Tá na cara Desse carinha Ajoelhado Certo A outra É uma luz Mais difusa Mais diluída Tocando Jesus Então Aí a composição Complexa Que nós vimos No início Da live Aí ela Pinta o bebê Recém-nascido Em um berço Em 1583 É um retrato Como eu falei Ela é conhecida Por ser retratista E aí vamos A perspectiva Estranha Que parece A tentativa De profundidade Da idade média Das iluminuras Da arte bizantina Né Que como não sabia Desenhar A profundidade Os elementos Mais importantes Eram desenhados Bem grandes E pra dizer Que o resto Tava pra trás Distante Desenhar Reduzia-se O tamanho Das outras imagens E aí Essa perspectiva A ascensão Da virgem Com São Pedro E São Cássio De 1584 Que é uma perspectiva Muito doja Maria O centro Da obra É Mas ela Tá em segundo Plano Certo E aí Ela pinta São Pedro E São Cássio Também os enormes E Maria Ela reduz Pra dizer Que Maria Tá subindo Ou Céssio Lá Pra cima Como eu fiz Aí O exemplo Da minha Mão Tô correndo Pro carro Da hora Cês tão conseguindo Entender Minha gente Bota aí A mensagem No quadrinho Então Tá bom A compreensão Porque assim Tem muita coisa É O retrato Da família Da família Cozadini Ela era Retratista Contratada Ela Vivia Do mercenato Retrato De Gerolamo Mercuriale De 1589 Mais uma imagem Triangular Aí Estou entendendo Bem Obrigado Se mais alguém Não tiver entendendo Por favor Peça Ricardo Vá mais devagar É porque eu me empolguei Falando feminismo Que eu gosto Eu estudo Inclusive Eu sou um homem Desconstrução É Que luta contra a cultura Machista É antimachista Antifascista Sou antimachista Antifascista E antirracista Então Eu me encanto Muito Com assuntos Como feminismo Movimento preto A comunidade O movimento LGBTQIA+, Movimento trans Emily Você tá aí Estamos chegando Na sua obra Viu É agora Emily Vamos ver se você tá aí Eu só Tá me fingindo Emily Foi minha aluna E aí A Virgem do Silêncio De 1589 E é essa obra Que torna a Lavínia Famosa em toda a Europa Certo? A Virgem Maria Velando o sono Do menino Jesus Com o José E uma outra criança Que eu não sei quem é Que tá com a mão na boca Dizendo A boca O menino tá dormindo Tá bom Eu vou ficar quieto Que Jesus tá dormindo Bom Chega Já fez o silêncio Tá? Essa é a obra mais famosa Que Emily perguntou Não sei nem se essa Mulher Essa garota Eu adoro Foi minha aluna Mas ela sabe Que eu sou assim Bem educada Não sei se Emily tá aí Mas também se não tiver Paciência Né? Importante é vocês Que tão aqui Então essa é a obra Mais importante Porque é a obra Que torna Lavínia Famosa em toda a Europa Certo? Retrato de uma dama Da corte O Rufo Né? Em inglês A gola Você sabia que Essa gola No pescoço Se chama Rufo E quanto maior Rufo Mais dinheiro Você tinha E ele muda É... A sociedade Ele muda O hábito Dos objetos Dos acessórios Ele faz com que Os garfos Os garfos Um plin O tamanho Pra poder Chegar até a boca Com esse papel higiênico Enrolado aí Será João? Talvez Pode ser Não sei Vênus e o Cupido Né? É Isabela Ruini Como Vênus Eu procurei saber Quem era Essa Isabela Ruini Pra trazer pra vocês Mas infelizmente Não achei Achei referências Em inglês Italiano Em latim Sei lá Que eu não consegui traduzir Sorry, viu? Mas é essa mulher aí Pintada Ela é... Tem... Lavínia pintou Dois quadros Dessa mulher Ela era uma mulher Da nobreza Da corte Perdão Ela pinta Ela pinta um quadro De Isabela Ruini Com o cachorrinho Com o cachorrinho Doce Doce Também é uma outra Nobre Nobre Mais uma vez Com o cachorrinho Representando a fidelidade Ao esposo Certo? Mecenas E aí ela começa O retrato De Tognina Gonçalvos É um... É o primeiro Painel O retrato Enfim A obra O quadro De grandes proporções Que Lavínia pinta Certo? Ela começa a pintar Em grupos Porque nessa época Mulher não podia Pintar Grupo de pessoas Ela começa A pintar Grupo de pessoas Tá? E pinta A Tognina Gonçalvos Com seus filhos E o cachorro Mais uma vez A questão da fidelidade E Tognina E... É... Que é essa menina Daí Antonieta Gonzalez Retrato dela De 1595 Como tá aí na descrição Antonieta Gonzalez Ou Tognina Gonçalvos Famosa por ter sofrido Como seu pai Ou seja O pai dela E três Dos seus cinco irmãos E ela Sofriam da doença Hipertricose Ou seja Que era o pelo No rosto E no corpo Esse quadro Também se conhece Como a criança Macaco Certo? E vamos para agora A perspectiva Confusa De Lavínia Se vocês olharem Aí aqui embaixo Uma penumbra Meio fantasmagórico Tem essa pessoa Essa mulher aí Com a roupa amarela E tipo Um corpete No corcelê vermelho E a saia branca Atrás dela Meio fantasmagórico Diluído Tem um templo grego Pintado E aí mostra Essa perspectiva Confusa Do maneirismo Tem uma paisagem Ela pinta Um templo grego Ali no meio Meio diluído Para ninguém perceber Para disfarçar Que é Apolo E as musas Do Parnasso Então é um exemplo Da perspectiva Distorcida Do maneirismo Meu Deus O tempo está acabando E ainda falta muita coisa Consagração da Virgem Mais uma perspectiva Problemática Porque faz a referência A perspectiva da arte Bizantina Da Idade Média Porque o maneirismo Já está se encaminhando Para o barroco Certo? E aí vem a ideia Do teocentrismo Deus o centro do universo E as obras Começam a retratar Temáticas religiosas Embora a Maria Esteja sendo consagrada Por parir uma criança Sem relação sexual Ela está no topo É o centro do quadro Ela está aqui E todo mundo Está em formato triangular Para destacar Para assaltar O carinha azul com vermelho E o senhor com esse manto marrom Dourado Sei lá Eles estão pintados maiores A proporção do corpo É maior Né? Aí as duas mulheres Ajoelhadas Elas já reduzem O tamanho do corpo E Maria Já está menorzinha Então essa perspectiva Complexa Dourada E as figuras Portanto Se tornam Deformadas Certo? Aí ela começa Como ela começou A pintar grupos De pessoas Ela começa A pintar Paisagem Com pessoas Esse é o primeiro quadro Que ela pinta De paisagem De pessoas Inclusive a gente Pensa Eu botei Detalhe A visita Da rainha de Sabal Rei Salomão De 1600 Eu boto detalhe Porque eu achei Que era Uma imagem Que tinha sido Recortada do quadro Não, mas o quadro É assim mesmo Então No canto direito E no canto esquerdo Essas duas pessoas Essas duas pessoas Que estão pintadas Pela metade E foram pintadas Assim de verdade Esse é o quadro Todo Tá? Aí vamos a Uma das obras Mais famosas Judite De degola Olofernes Segura a cabeça Na mão dele E Judite Olha assim O que foi? Vem cá Te conheço O que é que você quer? Tá olhando o que? Né? Gente, toda hora Tá aparecendo aqui Duas mensagens Mas eu não consigo Identificar as perguntas Aí vamos pro segundo Quadro de Judite De degolando Olofernes É como se Judite Tivesse vendo Alguém Olha, ela tá ouvindo Peraí Alguém tá perto Chega Segura ele aí Minha filha Que eu vou matar Mas parece que Alguém tá espionando Alguém tá chegando Então Judite Tá olhando Pra saber Quem é que tá Se aproximando E aí eu trago A Judite De degolando Olofernes De Artemisia Gentileschi Com pintura barroca Que é um quadro Extremamente famoso Ela pinta esse quadro Também duas vezes Essa é a segunda Pintura Em que Judite Que está degolando Olofernes É a própria Artemisia E o Olofernes É retratado Como o homem Que estupra Artemisia Aos 17 18 anos Certo? Inclusive Esse caso de estupro Que Artemisia Gentileschi Sofre É o primeiro Registro De estupro Em todo o mundo Em que houve Uma denúncia E o estuprador É levado A juízo É levado A julgamento Ele é condenado Mas ele não Cumpre a pena Porque a condenação Dele só foi Para cumprir Tabela Mas é o primeiro Registro De uma mulher Que foi estuprada Que denunciou Que o cara Foi levado A julgamento E foi condenado Mas a sociedade É machista A próxima obra É uma obra Muito famosa Cabeça de jovem É um estudo Que ela estava Fazendo Certo? Um dos estudos Dela Ela tem Esse desenho Essa pintura Se torna Uma obra Muito famosa Pintada em 1606 Faltam Oito minutos Marte E Vênus Que foi pintado É um grande Painel Também Por isso Que levou Dez anos Para ser pintado Que é o momento Após A relação Sexual Entre Marte E Vênus Tá? Tanto é que Marte está com a mão No bumbum De Vênus E Vênus Está olhando Para ver Quem foi que chegou E pegou os dois Aí Entre eles dois No pé de Vênus Tem um pote Eu esqueci o nome Desse pote Que era O que costumavam Que as pessoas Costumavam usar Para se lavar Se limpar Depois das relações Sexuais Tá? Então Marte e Vênus Danadinhos Aí ela pega Vênus Amamentando Cupido Né? Ela pinta o nu Ela pinta a mulher E pinta a amamentação Inclusive essa semana Foi o dia internacional Da amamentação Que tanto se discuta Tanto se problematiza Porque Existem pessoas Que Erotizam Sexualizam A amamentação Geralmente são homens Que acham que a mulher Amamentando o peito De fora Para amamentar Esse sexo Gente Isso é normal Aprenda a lidar com isso Nem todos vocês Estão preparados Para discutir isso Agora Certo? É Como também Homens e mulheres Que acham feio Pecaminoso Errado É Que a mulher Tá mostrando Você para amamentar Porque está querendo Ser observada Desejada Não Ela só está tendo A relação De mãe Filho Filho Enfim Com sua criança É um amamento íntimo Mas a mulher Tem que amamentar Em qualquer lugar Ela não vai para casa Só porque Tu acha feio Bebê Acostuma Aceita Ou surta Certo? Aí Minerva Se vestindo Minerva nu Que eu tanto falei Que Minerva Tá lá Pela dona Foi pegar Roupa De ser Pá Vem cá De ser Tá me olhando Fique na sua Certo? Que é também Uma outra obra Famosíssima Tamanho Detalhe Tamanha Complexidade Tanto como Eu já falei Foi As pessoas disseram Que era de Tiziano Porque acreditavam Que uma mulher Não era capaz De desenhar Uma obra Tão complexa E tão perfeita Tão incrível Minerva Uma temática Mitológica Que vem do Renascimento Tá certo? Que é o resgate Da cultura Da mitologia Dos deuses gregos Aí é o retrato Do Papa Gregório XIII Que foi um dos Mecenas de Lavínia Fontana Os quadros Agora são de Anos desconhecidos Tá? A Virgem Maria Adorando o Cristo Dormindo Que também Eu não Achei O ano Em que foi Pintado E Cristo E a Samaritana Menino Achei que Samaritana Fosse só A boa Samaritana A pura Santa Pudica Achei que era O ditado Irônico Não Mas existia Uma Samaritana Mas não sei Quem é Se é Um nome De uma pessoa Ou se era Uma mulher Que seguia Jesus Cristo Mas enfim Perceba aí Que a figura Tá bem Deformada De Jesus Tá Tá bem assim O que é minha filha O que é que você quer Rafa Me deixa em paz E aí me lembrei Daquela Restauração Que foi feita Da vovó Lá na Itália Na Espanha Do rosto de Jesus Que virou meme Né O que é a cara Do Jesus Da vovó Acho que ela pegou Esse quadro Pra fazer A restauração Certo Que a Samaritana Tá servindo Alguma coisa Leite Não sei o que Jesus Que é minha filha Tá Você quer me servir Isso e daí Conte outra Agora vamos falar Rapidinho De perspectiva Por último Antes de encerrar Porque faltam Cinco minutos E aí Esses prints Eu trago Eu cito O professor André Dorigo Que é professor Doutor Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Professor do curso De Artes Visuais Da UFRJ Certo De uma aula Dele que eu assisti Sobre perspectiva Habitante de Samaria Arrasou Aline Entendi agora Por que que é Samaritana Obrigado Então Samaritana É qualquer Qualquer pessoa Habitante de Samaria Samaritana Ou Samaritano Valeu Então André Dorigo Diz No Renascimento Século XV A perspectiva linear Estrutura uma forma De representação espacial Na pintura Que vigorou Soberana na arte Até o século XIX E aí nós temos Esse quadrado Com algumas linhas O LH É a linha do horizonte Que eu falei Na altura dos olhos Que tem a sensação Que a Terra Toca no céu Certo Que é o limite máximo Da profundidade O ponto mais distante De uma obra Certo? Por isso que a profundidade No cinema 3D Não é pra dentro O cinema salta A profundidade do cinema 3D Somos nós Que estamos assistindo É... Perdão Errei A profundidade do cinema 3D É a tela É a parede Onde tá passando o filme E aí é criado Essa profundidade No sentido Pra fora Pra pular Pra saltar do filme Certo? E essas linhas Nas diagonais São as linhas de fuga Que cruzam aí Mas entendam Essa organização Não é sempre Desse jeito Tá? Vou mostrar o exemplo Agora De uma obra masculina De Rafael Sanzio Que é a escola de Atenas Tá? A obra toda Ui! Chega! Me ilumina, senhor! A obra toda Aí é um detalhe Um pedaço Do quadro Da obra E que aí você vê E aí você vê também Que as linhas de fuga Elas não vêm Das pontas Dos extremos Elas vêm Mais recuada Certo? Mais próxima Então é ali A galinha do horizonte O P V É o ponto de vista E as linhas de fuga É onde concentra-se São linhas concêntricas Para o centro O ponto principal Do quadro Certo? Que aí Seria Os filósofos Platão Eita! Dois minutos Minha gente Olha Eu vou encerrar E venho já Viu? Por favor Fica aí Vocês ficam, né? Mas enfim Vamos ver se dá tempo Aí, ó Nesse caso As linhas de fuga São várias A linha do horizonte O PV Porque a Santa Sede Da 20 O centro É Jesus Cristo E aí eu peguei Três obras De lavinha A O autorretrato Com a espineta O ponto de fuga É o olho É o rosto De lavinha Aí tem um ponto de vista Certo? Você está olhando Diretamente dos olhos Dela A linha do horizonte É a linha dos olhos E as linhas de fuga E as linhas de fuga Se concentram De acordo Com a disposição A posição do objeto Da espineta Que vai Para cima Dos ombros De lavinha Vou correr Para dar tempo A Sagrada Família Com São Francisco E Santa Margarida O ponto principal É o rosto De Jesus Que olha Para Santa Margarida Que está olhando Para seus pés Em reverência O olhar de Maria Está entre Santa Margarida E Jesus Certo? Jesus está Proclamando Como se fosse Falar alguma coisa Linhas de fuga Do horizonte E o último quadro Para acabar Que é o que eu falei Que tem dois pontos De vista Não me toque em mim De Maria Bethânia De 1581 Em que há um ponto De fuga No rosto do carinha Que está tocando Nesse religioso E o outro ponto De fuga É o rosto De Jesus Tá certo? São meia hora Só Muito obrigado 30 segundos 25 Muito obrigado Por todo mundo Estar aqui Desculpa a ligeireza Desculpa ter que encerrar Sem responder as perguntas Mas as que eu vi Eu respondi Obrigado De coração Dia 18 Daqui a 15 dias Tem a live Sobre o barroco Viu? Estou esperando 10 segundos Beijo para todo mundo Obrigado Fique em casa Se curte Se saiu Use máscara Use alquim gel Um cheiro Hoje foi ótimo Acabou